Meu amigo, se você quer saber que porcaria é essa de hipergamia e se isso é bom ou ruim pra você, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vamos lá então, meu amigo. Como eu prometi, eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre hipergamia pra vocês. Então, beleza. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre hipergamia. Eu sei que alguns de vocês aí já sabem o que é hipergamia, mas enfim, eu tô ligado que vocês querem saber a minha visão, o que eu tenho pra falar sobre hipergamia. E assim, eu já começo rindo. Quando eu começo a rir, vocês sabem que eu vou falar alguma coisa diferente do que vocês estão esperando. Mas vamos lá. Antes de eu aprofundar no vídeo, aproveita pra deixar um like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Primeiro a gente vai começar definindo o que é hipergamia. Então, vamos lá. A palavra hipergamia aplica-se, em geral, a uma tendência observada em várias culturas, nas quais as mulheres procuram por pretendentes do sexo masculino que possuam um status social mais elevado que os seus, o que normalmente se manifesta em uma atração por indivíduos comparativamente mais velhos, ricos ou mais educados do que elas mesmas. Comportamentos hipergâmicos podem ser explicados em termos de necessidade econômica genética em que as mulheres são mais propensas a se relacionar por conveniência pelo benefício das suas crianças e mais prováveis de terem homens que fazem o contrário, ou seja, homens que se relacionam com mulheres de casta social inferior, né? Que fazem o contrário para assegurar que suas parceiras tenham um maior incentivo para permanecerem fiéis. Então, trocando em miúdos, vamos lá. A hipergamia é uma tendência que as mulheres têm de selecionarem um macho, né, com um status social superior ao delas. Já nós, homens, né, pelo que a gente observa do nosso comportamento, nós somos hipogâmicos. É difícil um cara... não que seja difícil, mas não é tão comum assim. Então, o homem, normalmente, o homem costuma se relacionar com uma mulher de um status social abaixo do dele. Só para complementar essa explicaçãozinha, assim, qual é o porquê da hipergamia? Por que as mulheres desenvolveram essa tendência a selecionar um macho, né, um homem, de um status, de uma casta superior? Por uma questão de recurso, entendeu? Pela sobrevivência, brother, da espécie, tá ligado? Pela sobrevivência da humanidade. Foi assim que a humanidade evoluiu. As mulheres selecionam os parceiros sexuais de maior valor social, né? E quem são esses caras de maior valor social? Velho, na época do desenvolvimento da humanidade, eram aqueles caras que tinham a caça, entendeu? Que tinham os recursos provenientes da caça. Enfim, eram os machos alfas da época lá das cavernas. E a mulher, ao selecionar um macho de uma casta, né, de uma classe superior, um cara que tinha recurso a oferecer, que naquela época era comida, abrigo, proteção, ela garantia não só a sobrevivência dela, mas a sobrevivência dos filhos, o que, na verdade, fez com que a humanidade evoluísse, né? O que a gente vê hoje, eu aqui, você, todos vocês aí, nós somos resultado direto da hipergamia. E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link aqui, pra baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem mais confiante. Mas voltando, agora que a gente já definiu o que é hipergamia, vamos entender o seguinte. A hipergamia, ela é boa ou ruim pra nós homens? E aí, meu amigo, isso é uma coisa que depende. E antes de eu te responder essa pergunta, eu só quero esclarecer mais um ponto, que é o seguinte. Muitos homens confundem a hipergamia com monkey branching. O que que seria monkey branching? Seria a mulher, por exemplo, trocar um homem por outro homem, óbvio, na maioria das vezes, de um nível superior, de um status social superior, um homem de maior valor. Então, assim, é claro que monkey branching, a mulher trocar um cara por outro de maior valor, se baseia na hipergamia. Mas a hipergamia em si não quer dizer que uma mulher vá trocar um cara por outro de maior valor, entendeu? Isso daí já vai ter a ver com o caráter da mulher e outras coisas. Mas você tá me entendendo? Uma coisa é a hipergamia, que é a tendência das mulheres de selecionarem um parceiro de status superior ao delas. E outra coisa é o monkey branching, que é a mulher trocar um cara por outro de maior valor. O que a gente poderia até chamar de trade up, né? Quando uma mulher troca um parceiro de menor valor por um parceiro de maior valor, que é o tal do monkey branching, ela tá fazendo um trade up. Ela tá fazendo uma troca, trocando algo por outro algo melhor. E, assim, eu até posso fazer um vídeo sobre monkey branching depois, mas, cara, eu não sou neurótico com monkey branching, e eu não gosto quando vocês ficam criticando as mulheres pelo seguinte, brother, a coisa mais antiga do mundo é o homem trocar a mulher já velha, gorda, feia, por uma novinha gostosa lá e nem feita, pá. Então, brother, eu acho isso a maior besteira, entendeu? A gente ficar reclamando de monkey branching, porque, velho, desde tempos imemoriais, nós, homens, fazemos exatamente a mesma coisa. Trocamos uma parceira que já tá velha, gorda e tal, não tá mais tão bonita assim, não tá fértil, a gente troca ela por outra mais nova, fértil, linda, gostosinha, princesa da Disney. Então, assim, na moral, eu acho a maior babaquice reclamar de monkey branching, mas isso a gente pode falar mais a fundo em outro vídeo. Se você quiser que eu faça esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Mas vamos voltar agora à pergunta se hipergamia é uma coisa boa ou ruim pra você. E, como eu falei, depende, né? Vamos pensar o seguinte, existem algumas coisas na nossa vida, na nossa realidade, que elas, por si só, elas não são boas nem ruins, entendeu? Quando essas coisas funcionarem contra você, óbvio que elas vão ser ruins. Mas, se você aprender a usar essas coisas a seu favor, elas vão ser boas pra você, elas vão ser benéficas pra você. Por exemplo, eu até já dei esse exemplo, juros. Quando você tá devendo, juros é uma coisa boa ou ruim, por natureza? Não. Só que o que que acontece? Quando você tá devendo e os juros, óbvio, funcionam contra você, porque ele faz cada vez você dever mais, óbvio que isso é ruim. Mas, por exemplo, a partir do momento que você começa a investir sua grana, que você coloca aí no tesouro, enfim, você começa a ter os juros trabalhando a seu favor. Então, assim, assim como os juros é uma coisa que não é boa nem ruim por natureza, depende de como você vai usar isso na sua vida, a hipergamia, na minha visão, funciona da mesma forma. Você pode se fazer de vítima e enxergar a hipergamia como algo ruim pros homens, inclusive pra você, né? Ou você pode fazer uso da hipergamia pra se beneficiar dela. Mas vamos lá, vamos continuar o raciocínio. Então, as mulheres são hipergâmicas, elas têm essa tendência a selecionar um homem de um status social superior. Então, o que que isso faz com nós homens, de certa forma? Se nós quisermos ter acesso a sexo, a gente tem que competir, né? Nós entre nós homens mesmos. Então, o que a hipergamia faz é, de certa forma, gerar uma competição entre os homens, porque o que acontece? Os homens de maior status social vão ter acesso não só a mais mulheres, ao quantitativo, né? Vão ter acesso a mais mulheres, mas também vão ter acesso a melhores mulheres. E agora você vai entender por que que eu falo que depende, que é uma coisa relativa. Se você é um cara que, assim, entra na mentalidade de vítima, se você não quer se desenvolver como homem, entendeu? Você não quer fazer mais grana, você não quer desenvolver seu shape, você não quer trocar o seu emprego que você nem gosta, no qual você ganha mal por um emprego melhor, enfim. Se você é um cara que não está disposto a investir em você mesmo, se você não quer se desenvolver, é óbvio que a hipergamia vai funcionar contra você. Porque os outros homens com os quais você está, digamos, de uma forma indireta competindo, eles estão se desenvolvendo, entendeu? Eu tenho meu business, procuro ter outros business, tenho os meus investimentos, enfim, vários outros homens fazem isso, né? É normal essa competição entre nós homens. Agora, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, eu não estou falando que a hipergamia gera uma competição direta, entendeu? Que eu vou competir com você porque eu quero pegar mais mulher do que você, não é isso. O que acontece é o seguinte, é uma competição indireta, entendeu? Eu sou um cara que eu quero me desenvolver porque eu quero me desenvolver, velho. Eu quero viver uma vida confortável, eu quero poder dar conforto pra minha futura família, eu quero poder dar conforto pra minha mãe, pra minha avó, pra minha irmã, caso elas precisem. Então, eu tenho a vontade, o ímpeto de me desenvolver como homem por mim mesmo, entendeu? Pra prover recurso pra mim e pras pessoas que eu gosto. E assim, óbvio que mais mulheres se sentirem atraídas por mim vai ser uma mera consequência. Então, essa é que é a parada. Se você quer cumprir o papel que eu considero de homem de verdade, entendeu? De procurar ser um homem melhor em todos os sentidos, assim. No sentido financeiro, no sentido intelectual, no sentido espiritual, no sentido do shape, enfim. Se você é um cara que assume a responsa, entendeu? Que quer solucionar a sua vida, que quer ser um homem melhor, a hipergamia vai funcionar a seu favor. Porque conforme você aumenta o seu valor como homem, conforme você acende na jornada de desenvolvimento masculino, você vai se tornando um homem de um status social superior. Então, a hipergamia passa a funcionar a seu favor. E eu ainda vou além e vou falar uma outra parada. Pensa só comigo o seguinte. Eu acho, cara, que a hipergamia é uma coisa, assim, maravilhosa. Porque a gente tem como usar a hipergamia a nosso favor. Agora, pensa o seguinte. Pensa que você nasceu mulher e você é uma mulher feia, assim, horrorosa. Brother, qual seria a sua chance de você conseguir um maluco bonitão, assim, um cara top, competindo com as outras mulheres? Não tem jeito, entendeu? Não ia ter jeito. Porque nós, homens, o nosso critério básico de avaliação das mulheres é o critério visual, entendeu? Faz parte da nossa natureza. Então, assim, se você tivesse nascido mulher e você fosse uma mulher, digamos, de baixo valor no quesito beleza, velho, não ia ter jeito. Você nunca, dificilmente, assim, em casos raríssimos, você ia conseguir um cara top, assim, um maluco que é bem ranqueado entre os homens. Já no nosso caso, nós, homens, se você aumenta o seu status social, velho, automaticamente você vai ter, como eu falei, você vai ter acesso a mais mulheres e a mais mulheres de melhor qualidade. Então, na boa, eu só vejo vantagem no fato das mulheres serem hipergâmicas. Porque, brother, a gente, na verdade, sai na vantagem porque a gente tem como solucionar esse problema. É só você suar a camisa, velho, dar a cara tapa, ralar, se desenvolver, óbvio, como eu falei. Porque você quer se desenvolver e não exatamente por causa de mulher e, velho, consequentemente você vai ter mais mulheres e mais mulheres de qualidade. Ainda tem um outro detalhe sutil. Como eu falei, se você foca os seus esforços em se desenvolver como homem, em aumentar o seu valor como homem, a hipergamia vai funcionar a seu favor, mas de uma forma passiva. Por quê? Porque conforme você aumenta o seu valor como homem, conforme você vai se tornando um homem de alto valor, isso começa a funcionar pra você, a hipergamia, de forma passiva. Você já deve ter ouvido falar naquela história de atração passiva. Ou seja, é aquele homem que ele chega num nível de valor tão alto que as mulheres começam a competir pela atenção dele. Então, nesse caso, você não tem mais que ficar chegando em mulher, correndo atrás de mulher, fazendo essas paradas. Porque quando você se torna um homem de alto valor, as mulheres é que já começam a competir pela sua atenção. Nesse caso, você para de competir com os outros homens de uma forma direta, né, pela atenção das mulheres, e as mulheres é que passam a bater cabeça competindo entre elas pra terem a sua atenção, você homem de alto valor. Então é isso, meu amigo. A hipergamia, ela pode funcionar a seu favor ou contra você. Vai ser uma questão do quanto você está disposto a investir em você mesmo com o objetivo de se tornar um homem de alto valor e, consequentemente, as mulheres vão aparecer. Mais mulheres e melhores mulheres. Então, brother, use a hipergamia a seu favor. É isso aí, meu amigo. Essa era a mensagem que eu tinha pra passar pra você sobre hipergamia. Se você quer que eu faça o vídeo sobre monkey branching, comenta aqui embaixo, beleza? E é isso, meu amigo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.